Oi turma, fazer um videozinho, fiz um short, quem quiser assistir o helicóptero voando, né? Isso aqui é muito legal, acabei vendo o canal de um rapaz, o Joshua, que ele faz aviões a elástico, muito legal o canal dele, né? E ele tinha esse helicóptero, eu não segui nenhuma planta dele, eu acabei querendo fazer do meu jeito, né? Essa hélice aqui, essa pá, é uma hélice que eu fiz um moldezinho pra fazer aviões a elástico, que é uma cópia de um formato de asa de inseto, um mosquitão grandão, eu copiei uma vez. Isso aqui é um pedaço de isopor, que eu colei com três gotas aqui, ó, de cola quente, e eu fiz com a faca aqui um perfilzinho, né? Essa varetinha de fibra de vida é bem fininha, ó, pra perceber. Aqui é um pouco de fio de costura, que tá amarrando junto um pedacinho de balsa, a varetinha de fibra de vidro, e esse araminho que tá passando aqui, atravessando. Aqui tem uma miçanguinha, que é pra ser um rolamentinho, né? O arame atravessa aqui. Esse aqui é um arame de antena de carrinho de controle remoto, antigo. Esse aqui é um arame de pneu de carro. Aqui é um pouco de super bonde de fio de costura também, segurando o lugar, aqui tem um ganchinho, né? Esses elásticos aqui não são adequados, né? Eles são... não é um elástico pra avião, tá? Por isso que ele não tá voando muito bem. Mas aqui, ó, é um pedaço de balsa, que tem esse formato aqui. Eu fiz tudo no olhômetro, eu não copiei medidas dele, né? Aqui tem um gancho. Esse gancho aqui também tá preso com linha de costura e super bonder, né? É um pedaço de arame também de pneu de carro. Aqui é o elástico que prende ele, né? Então fica aqui no gancho. Eu deixei duplo, né? Então tem três elásticos aqui. Cada um tem três elásticos. Né? Isso, eu deixei duplo. Pra ter um pouquinho mais de força pra fazer a rotação, né? Aqui tem um pouco de fio de costura. Aqui também colado com super bonder, né? Como se fosse uma varetinha de pipa, né? Aqui é um pedacinho de tubinho de cotonete. Ó, e ele tá solto, tá vendo? Ele tem um jogo, ó. Então a parte do centro não tá colada. E aqui eu colei uma gotinha de super bonder e aqui também pra ele poder girar. Tá? Então isso aqui gira livre. Aqui tem um pouco de balsa também. Aqui eu fiz uns pedacinhos de balsa a mais pra ficar na altura, pra rodar livre ali. Aqui também tem cola quente segurando. Esse aqui, esse pedaço é a ponta da asa, né? Aqui tem um pedacinho de balsa redondo que eu colei por cima e esses apoiozinhos no lado aqui. Isso aqui é pra soltar dentro de casa. Você consegue soltar dentro de casa, aí ele fica parado no teto girando assim, né? Então essa parte aqui roda livre, né? É pra ela girar independente das hélices. Aí as hélices, aqui em cima, né? Elas têm um sentido de rotação. Pra perceber aqui, né? E embaixo é o contrário. Aí quando uma gira pra um lado, a outra gira pro outro. Elas ficam pro lado dos opostos, né? E é bem legal. É bem legal de brincar mesmo, né? Eu não tenho um elástico adequado. Eu tô começando a me aventurar agora mais com hélices e tal. E ainda não me dediquei a comprar elásticos adequados pra isso, né? Então daqui a pouco eu vou começar a gastar com isso também, investir nisso, né? Mas por enquanto não. Então tá aí quem quiser buscar, experimentar um helicóptero. Né? Movido a elástico. Que é bem legal. Que é bem legal.